oi pessoal tudo bem hoje eu estou aqui com vocês para mostrar um pouquinho da história da televisão mundial por meio dos formatos de videotape quando a gente olha um cartão desses que a gente usa todos os dias um cartãozinho desse tamanho usd a gente nem se dá conta de que antes de chegar a esse pequenino formato a gente teve muita história para contar em diversas épocas da história da tv no dia 18 de setembro de 1950 chega ao brasil a tv tupi e como não existia meios de gravar os programas tudo era feito ao vivo existia um aparelho de filme que podia gravar uma coisa muito precária mas isso só servia para algum registro inicial daquela inauguração então os programas eram feitos como teatro as cenas eram ensaiadas e três vezes por semana a emissora por exemplo levava ao ar as suas telenovelas naquela época não havia agilidade dos programas como existe hoje porque os equipamentos eram muito grandes eram muito pesados e demandava muito tempo de preparação para colocar a emissora no ar a gente tem inúmeros casos de erros durante os programas ao vivo uma série de grafes que aconteciam e não tinha jeito aquilo lá tinha que ir para o ar de qualquer forma em 1956 a empresa americana antex finalmente resolveu o problema das gravações em vídeo já existia gravação em áudio porque já existiam as rádios então a antex lançou este formato de videotape de duas polegadas chamado quadruplex ele tinha esse nome porque eram quatro cabeças de vídeo que gravavam a imagem e o som nesta banda aqui de duas polegadas e esse formato iniciou com um grande desafio para os editores no começo a edição deste formato de gravação era feito cortando com uma tesoura e emendando com uma espécie de fita adesiva colando um take após o outro então a edição de vídeo começou da mesma forma que o cinema fazendo corte mecânico manual e emendando os pedaços para poder fazer o programa editado quando eles faziam isso emendar cortar isto aqui emendar com uma fita adesiva geralmente a imagem dava um pulo de um corte para outro às vezes não dava e às vezes dava então essa era a rotina do editor ter uma imagem mais ou menos boa na edição então operador de edição tinha dois rolos como esse um rolo com material bruto e um outro rolo com a fita virgem para receber as imagens e serem escolhidas então ele colocava um rolo do lado esquerdo ou do lado direito tinha que voltar 10 segundos ficava rodando isso com a mão e aí sim ele dava play e dava rec do outro lado para que fazer isso? 10 segundos era o tempo mínimo necessário para esses rolos se estabilizarem no sistema para poder no momento exato que o editor escolheu ter o corte perfeito o tempo de edição de um programa de televisão nessa época não era assim muito grande porque como as máquinas, as câmeras, os switchers, todo o complexo sistema da televisão era muito lento então não tinha tempo de gravar muita coisa, não cabia muito material numa fita dessa hoje a gente pega um pequeno cartão de uma câmera fotográfica e tira milhares de fotos se quiser nessa época era muito difícil gravar grandes quantidades de material essa por exemplo é uma fita de meia hora então o material bruto não tinha muitos takes como a gente faz hoje então era um tempo relativamente curto em função da dificuldade de operação cada fita custava 800 dólares e não podia ser reeditada mesmo assim, quando surgiu o videotape, foi uma maravilha porque ele permitia que os programas fossem gravados e copiados com isso, podiam ser vendidos às outras emissoras o videotape deu início à verdadeira comercialização dos programas de TV quem disse isso foi Walter Clark, executivo da Rede Globo de televisão entre 1965 e 1972 editar nos anos 50, nos anos 60 e até os anos 80 quando foi utilizado esse tipo de gravação era uma tarefa bastante difícil aqui a gente tem por exemplo um carretel de um comercial de 15 segundos isso aqui é uma fita imensa, se eu desenrolar isso vai longe então essa era a dificuldade dos editores nessa época e aí 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 e aí